Olá, Prochoqueiros! Está começando mais um vídeo aqui no canal da série Prochoque Tech. Nesse vídeo vamos falar sobre a tecnologia Hi-Air e compará-la com a tecnologia Dual Air. O sistema Hi-Air é o lado mola das suspensões Ultra-XC e Ultra-TR. Esse sistema é composto por uma câmara de ar que faz a função de mola positiva e por uma mola helicoidal negativa. Aqui nós temos um desenho representativo do sistema Hi-Air. Então nós temos aqui a representação da haste da suspensão, o apoio e o pistão. Esse ponto aqui é a câmara de ar positiva, faz a função da mola positiva. Esse aqui seria o bico de injeção de ar na suspensão. E aqui embaixo nós temos uma mola helicoidal negativa. Como é que esse sistema funciona? A câmara de ar positiva faz a função de suportar o peso do ciclista e de estabelecer o comportamento da compressão do início ao final do curso. A mola helicoidal negativa tem a função de ajudar no início da compressão, trazendo sensibilidade para o sistema. Porém, essa mola não é ajustada. Pessoal, vou fazer aqui para vocês no gráfico o comportamento do sistema Hi-Air e na sequência comparar com o sistema Dual Air. Então vamos fazer um eixo aqui, o eixo da força, em quilograma força. Vamos fazer um eixo aqui, que é o eixo do curso, curso da suspensão, em milímetros. Então nós temos aqui o ponto zero, aqui nós vamos colocar 100 milímetros, que é o curso da suspensão e aqui nós vamos colocar, por exemplo, 150 quilos, como se fosse esse o limite para dar fim de curso dessa suspensão que nós estamos colocando aqui o comportamento. Então como é que funciona o sistema Hi-Air? Desenhar a curva do Hi-Air aqui em azul para nós. Você vai ter lá uma mola helicoidal negativa, que ela já está no sistema. Essa mola, ela começa próximo de zero, vem até um ponto aqui e desse ponto você tem daí que ela entra na câmera de ar positiva e vai até lá em cima. Esse ponto aqui é o ponto onde termina o comprimento da mola helicoidal negativa e ela faz a transição para que a curva fique somente com a câmera de ar positiva. Esse ponto aqui é aproximadamente 30 milímetros do curso. E o que nós temos? Nós temos então que a sensibilidade dessa suspensão, ela é dada pela mola helicoidal negativa e ela vai até próximo de 30 milímetros e ela é definida pela mola que está lá, pelo projeto da mola. Ou seja, ela não tem como você ajustar. Então, por exemplo, nesse comportamento aqui, a gente tem um comportamento que seria para uma pessoa que pesa próximo de 70 quilos. Então, vou colocar aqui, próximo de 70 quilos. Então, o ciclista próximo de 70 quilos, ele vai ter esse comportamento aqui. Quando você vai alterar o comportamento do high air para uma pessoa, um ciclista mais pesado, o que vai acontecer? Nós vamos regular a câmera de ar positiva, que é a regulagem que a suspensão oferece. Então, nós vamos aumentar a pressão da câmera de ar positiva. E com isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos trazer o final de curso, por exemplo, para 170 quilos. Um exemplo. E o que vai acontecer aqui no início da compressão? Essa curva, que inicialmente ela estava começando a compressão próximo do ponto zero, ela vai subir e vai começar a compressão, por exemplo, próximo de 30. O que significa isso? Significa que para você começar a comprimir a suspensão, você vai precisar de uma força e aproximadamente 30 quilogramas força. E o final do curso, quando você sofreu um impacto ou alguma coisa, você atinge lá aproximadamente 170 quilogramas força. E o que isso influencia? Influencia que esse vai ser o comportamento. E não vai ser possível você alterar esse comportamento aqui. Ou seja, a suspensão vai ter uma pré-carga inicial para que você comece a compressão. Caso a gente tenha que regular uma suspensão com high air para um ciclista mais leve, que tenha um peso abaixo de 70 quilos, o que pode acontecer? Vamos estabelecer um parâmetro aqui então, por exemplo, um ciclista que queira um fim de curso em aproximadamente 110 quilogramas força. O que vai acontecer? Pode acontecer da pressão que a gente for utilizar na câmera de ar positiva, com a força que nós já temos da negativa, a negativa sai de baixo e chega até o ponto 110. Isso significa o quê? Que a tospensão, com essa pressão para que o limite de fim de curso seja em 110, ela já vai iniciar a baixada. Ela já vai ter abaixado, por exemplo, só um exemplo aqui, uns 10 milímetros. Por quê? Porque a força da mola helicoidal, em relação à pressão que foi colocada na câmera de ar positiva para estabelecer o fim de curso, vai fazer com que o início da suspensão seja abaixo do ponto que seria o ponto dela toda estendida no comprimento zero. Ela já vai estar com uma pré-compressão dos 10 milímetros. Ou seja, você consegue trabalhar o final do curso através da câmera de ar positiva. Essa câmera de ar positiva influencia também o início da compressão e você não consegue ajustar o início da compressão pela mola helicoidal negativa. A mola helicoidal negativa vai estar sempre um comportamento único. Se a gente comparar esse sistema com o sistema dual-air, o que nós temos no dual-air? No dual-air nós temos a câmera de ar positiva e a câmera de ar negativa, com a possibilidade de ajustar as duas. A câmera de ar positiva funciona de uma maneira similar. Nós vamos ter, por exemplo, para esse exemplo aqui de 150 kg, eu vou desenhar a curva em vermelho, nós temos lá uma mola de ar. Então vamos considerar a mola de ar fazendo esse comportamento aqui. E nós vamos ter uma mola de ar negativa, que é a câmera de ar negativa, que quando a gente regular ela para ajustar a câmera, ela vai fazer isso aqui. Ou seja, a curva do dual-air, ela vai ficar com uma uniformidade saindo próximo de zero com a regulagem da câmera de ar negativa. E aí se você for fazer a alteração para um comportamento que você queira aumentar o limite do fim de curso, ou então abaixar o limite do fim de curso, o que é possível a gente fazer? Se a gente for para aumentar o limite do fim de curso, por exemplo, lá para 170 kg, nós vamos ter que a câmera de ar positiva ela vai sair mais ou menos daqui, para chegar lá, e com a negativa vai ser possível a gente trazer esse comportamento de volta. De forma que a curva acaba tendo uma uniformidade e você consegue definir qual é o limite inicial que você quer para que ela comece a compressão, definindo a sensibilidade. E para uma pessoa que seja mais leve, por exemplo, aqui, um fim de curso definido CF10, nós vamos ter a câmera de ar positiva vindo aqui e daqui a gente consegue linearizar para que seja uniforme o comportamento também para uma pessoa mais leve. Ou seja, de uma forma resumida, o que acontece? Com o High Air você não tem como regular a sensibilidade da suspensão. A primeira parte da compressão aqui que a gente está dizendo até 30 milímetros. Com o Dual Air você consegue regular. Isso dá uma liberdade muito maior de ajuste da suspensão, incluindo a possibilidade de além de você estabelecer os limites para fim de curso, através da câmera de ar positiva, você também estabelecer qual ponto você quer que a sua suspensão inicie a compressão, que é o que a gente chama de sensibilidade da suspensão no início da compressão. Isso faz com que você tenha a condição de atingir qualquer comportamento, independente do teu peso ou do terreno ou ainda das preferências que você tem para o comportamento da suspensão. Nesse gráfico, fica clara a vantagem do sistema Dual Air, que tem a possibilidade de regular a câmera de ar negativa, ajustando assim a sensibilidade da suspensão em relação ao sistema mais simples como, por exemplo, o High Air. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva aqui no canal. Valeu! Até a próxima!